E olha, agora falando do Flamengo, a gente acompanhou aqui, né, vários dias do Jornal do Rio, aquela confusão entre o Marcos Braz e o torcedor Leandro Gonçalves num shopping na Zona Oeste há um mês. E ó, Flávio, tem novidade no caso, isso porque o Ministério Público aqui do Rio quer autuar o vice-presidente de futebol do clube por lesão corporal. E essa decisão, inclusive, foi baseada nas imagens de câmera de segurança que a gente lembra, né, na época a gente mostrou aqui no Jornal do Rio, já que o promotor entendeu que Braz e Carlos André que estavam junto com ele perseguiram esse torcedor. Inclusive, o MP pediu o arquivamento, Flávio, das acusações contra o Leandro por entender que não existem provas, né, que indiquem prática delituosa por parte dele, né, Flávio? A gente tem alguma posição, então, do Braz em relação a essa posição do MP? Oficialmente ainda não, Iais. Nem o Braz, nem o Flamengo, nenhuma das duas partes se posicionou nesse momento, mas o Marcos Braz, através da sua defesa, relatou para algumas pessoas próximas que ele não está muito de acordo com essa tese do Ministério Público. Inclusive, ele disse que tem a imagem, mas não tem o áudio e ele, na entrevista coletiva, falou que houve uma ofensa à filha dele e, por esse motivo, ele tinha ido atrás desse torcedor. Então, a versão do MP contraria a versão do Marcos Braz. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente.